PODES ME VER COM UMA ROUPA NICE Eu sou do Bigway, eu sou do Bigway PODES ME VER DE UM CARO NICE Eu sou do Bigway, eu sou do Bigway Quando uso uma roupa nice, sapatilhas da marca Nike As pessoas falam mal O fato de eu ser do Bigway Não quer dizer que não deve, Bigway Me cuida porque vão falar Vocês podem até chorar Mas eu nunca vou parar E muito menos vou mudar Se me vende carro, Bigway Não pensas que é meu, Bigway E nem sequer é prestei PODES ME VER COM UMA ROUPA NICE Eu sou do Bigway, eu sou do Bigway PODES ME VER DE UM CARO NICE Eu sou do Bigway, eu sou do Bigway PODES ME VER DE UM CARO NICE Se não tens ocupação, muda de rotina irmão Pois a sua vida não ajuda não Podes me ver com uma roupa nice Eu sou do bebe, eu sou do bebe Podes me ver de um carro nice Eu sou do bebe, eu sou do bebe Assumei, Assumei Assumei, Assumei Eu sou do bebe Podes me ver com uma roupa nice Eu sou do bebe, eu sou do bebe Podes me ver de um carro nice Eu sou do bebe, eu sou do bebe Eu sou do bebe Eu sou do bebe, eu sou do bebe Eu sou do bebe, eu sou do bebe